Um espaço no coração de Lisboa, que é também um local de encontro e experimentação, onde artistas de áreas diferentes se reúnem para trocar ideias, criar e expor os seus trabalhos. Falamos do Carpe Diem, situado na Rua do Século, no imponente espaço do Palácio Pombal. Idealizado por Paulo Reis, o Carpe Diem promove ciclos expositivos e outras atividades. Um projeto que vai construindo uma identidade única, enquanto criador e divulgador da produção cultural contemporânea. Em 2014, a quando da celebração dos 5 anos de existência, foi lançado um livro que, através da deambulação visual pelo espaço, nos dá uma perspectiva global sobre as obras e os artistas que integram a programação do centro desde 2009. Este projeto, no fundo, centra-se em três pontos essenciais. Um edifício do século XVIII, um programa curatorial e um programa educacional. O edifício é o edifício do Palácio Pombal, que pertenceu à família Carvalho Neu, onde toda a programação curatorial é executada. Essa programação é executada, muitas vezes, em forma de residência. Ou seja, os artistas trabalham a partir do edifício para o edifício. Atualmente está patente um novo programa de exposições, constituído por obras de artistas nacionais e internacionais.